Pedrão comenta! Versão brasileira, Powered Tab. Numa distribuição Flash Start. Golgo 13, o profissional. Eu percebo que está tudo acabado para minha família e para a velha máfia. Sangue por sangue justificou muitos assassinatos. Eu deixei minha pátria para servir a Deus porque detestava tanta violência. Mas desta vez eu não posso perdoar e nem esquecer. Jamais! Eu depositei o dinheiro do jeito que foi pedido. Toda a soma combinada está depositada na sua conta. E eu soube que vocês podem fazer coisas impossíveis. Só vocês podem fazer isso. Oh, bem-vindos pessoal a mais um Pedrão comenta. Sou eu, Pedrinho, aqui na área. Sou eu, Pedro Lustosa. E agora vamos comentar sobre uma Lost Media recente, né? Ninguém fala direito sobre por ser um mangá feito para quem lê Tex, não quem lê Jujutsu Kaisen, né? E esse mangá se chama Gogol 13, né? Gogol 13 de Takai Saito, né? Aparecido já faz alguns anos. Com um mangá extremamente longo. Sendo publicado até mesmo após sua morte. Então, um mangá aí não é para qualquer um, né? Esse mangá aí, com certeza, nos mais vendidos do mundo. Ou até mesmo do Japão. Para quem não sabe, esse mangá foi publicado 3 voluminhos no Brasil pela JBC em 2010, né? Mas claramente não foi para frente por ser um mangá extremamente longo. Não sei o porquê, mas é curioso, de certa forma, isso daí, hein? Mas, Pedrão, o que tu quer comentar hoje é algumas informações para você ficar ligado. Porque, simplesmente, a partir do dia 10 de dezembro, no Japão, vai ser reexibido uma Lost Media. Que era a Lost Media, agora encontrada. Vai ser reexibida no Japão em 4K na famosa TBS do Japão. Que é um canal de TV. E a gente vai desfrutar com alguns detalhes técnicos aqui do Pedrão Comenta. Se liga só! 8.4 Todos os homens em posição. No site da BSTBS, temos aqui algumas informações. E o primeiro capítulo se chama Byakuya. É o gemido de amor em parte 1 e parte 2. Eu estou traduzindo direto do Google Tradutor aqui do site. Porque, pelo amor de Deus, que preguiça de mandar alguém traduzir isso. Desculpe, Miruna. Desculpe. Mas, enfim, o que se trata desse episódio? 10 de dezembro, domingo, 3 horas da manhã. Gogo se encontra com uma mulher que estava hospedada no mesmo hotel em Manhattan. Enquanto ela embarcava no avião dos passareiros SAS Airlines com um destino à Europa. Infelizmente, porém, o avião que transportava duas pessoas teve uma falha no hidráulico. E não conseguiu pousar. Por isso, tentar um pulso de barriga. Numa situação tão crítica. Gogo e a mulher continuam na conversa calma. Após ser avisada por Gogo. A mulher se agarra e ela... É, por aí. Existem literalmente aqueles capítulos do Google 3 que o cara dá uns pega, né? Normalmente. Mas, acabaram que terminou em uma noite. E o que ela viu lá, não sabemos. Aí, também, temos um episódio que se passa na China. Que vai ser exibido depois. Em seguida, no outro dia. E até... E vai... Bom, pelo menos aqui. Dá pra saber que... Não é qualquer um que vai ler essa balada aí. Agora, se tiver o capítulo que tem o Brizola... Essa aí, eu quero ver. Se tiver algum capítulo no Brasil... No Brasil, vai ser muito foda. Mas, é aquilo, né? Gogo 13 tem... Milhares de capítulos que se passam no Brasil. Então, porra... Vai ser show de bola... Ter esse mangá traduzido em algum momento. Ah... Agora, a gente vai, simplesmente, dar um confere na parte do... Conteiro do programa. A gente vai dar, né? Cadê a galera aqui que participou? Vamos ver... Meu pai me presenteou com uma incrível responsabilidade de presidente. E eu gostaria de presenteá-lo com um buquê de flores do fundo do meu coração. Muito obrigado. Bom, agora aqui vamos ter as teorias marotas sobre Google 13. Que vai ser exibido ninguém... Eu não sei merda nenhuma... Do que contém esse negócio, por que ser uma coisa obscuríssima. Gostei do trocadilho, hein? Obscur... Gostei. E o que acontece? Esse... Bagulho aí vai ser top, hein? Agora eu vou separar aqui duas informações... Extremamente legais. Que... Talvez sejam reais, dependendo da estreia. Se trata de saber que o primeiro compositor de Google 13, desse anime aí, do anime da década de 70, ele é compositado com as músicas de Takao Yamashita, se não me engano. Takao Yamashita, se trata do compositor das músicas de Lupin Terceiro. Esse mesmo. E ele é um cara... Simplesmente brabo das musiquinhas. Vocês estão escutando aí de fundo, inclusive. Erro meu! Takao Yamashita. Esse mesmo. Fazendo totalmente improvisado esse negócio aqui. Deve te dar um zerrinho, cara. Mas ok, beleza. E outra informação é que durante as imagens da BSTBS, né? Dos canais de TV japonês aí, você percebe... Eu percebo, na verdade, que tem umas imagens meio paradonas, né? Parece um mangá dublado. Mas... Se for o mangá dublado, não vai me surpreender, mas se for animado, eu também vou me surpreender. Então, tem altas teorias que dá pra fazer sobre o Google 13. Sobre essa produção que vai ser reexibida no Japão. Meu amigo, que loucura. Outra teoria que eu posso dizer é que se tiver um capítulo brasileiro que se passa no Brasil, eu vou ficar também muito surpreso. É capaz que tenha, talvez, um capítulo que se passa no Brasil, quem sabe? Mas se não tiver, não tem problema. É uma obra que eu queria muito ver. Então, é algo muito surpreendente. Até o momento, onde eu gravo, tem duas informações sobre os capítulos. Que são adaptados, né? E, pela parada de ter dividido em partes, né? Eu também suponho que seja um mangá dublado. Mas se tiver animação, vou me surpreender também. Você tem certeza que não contou a ninguém sobre mim? Responda. Está bem, eu vou acreditar. Que o Dr. Z está morto. Sobre o mangá em si, para quem não sabe, porque o Poddeb é canal de dublagem, a gente vai falar um pouquinho disso. Simplesmente, GoGo 13 foi dublado em português do Brasil, né? Na década de 90, o OVA. Isso mesmo, aqueles original videoanimation, né? E uma coisa que é muito boa é a dublagem toda de São Paulo. Que tem vezes que dá umas bizarrices engraçadas de interpretação. Tem até o Seto Caiba ali, mano. O Mauro Eduardo fazendo um cara que é morto. É, sempre isso. O OVA é meio corrido, mas me surpreendeu ter vindo para o Brasil. Porque é um mangá bem pesadinho. É, só loucura que passa ali. Então, é muito estranho. E só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouco sobre o elenco aqui. E no elenco de GoGo 13, o OVA, que foi exibido no Brasil, né? Que foi exibido como GoGo 13, o profissional. Foi dublado na Dubla Vídeo, um estúdio de São Paulo. No elenco contém Duque Togo, o GoGo 13, com voz de Guilherme Lopes, o Napa. Isso mesmo, o grandioso Napa. O Goronaya, Felipe Dinardo, a Cindy, a Doutora Zed, né? Cecília Lemes, Márcia Regina fazendo Laura Watson e várias pessoas da década mesmo. E, cara, é só a galera das antigas aqui, mano. Alguns estão vivos? Sim, alguns estão vivos. Fiquem agraciados com isso. Pelo menos Duque Togo está vivo. A voz dele está viva entre nós, o dublador do GRANDE Napa, né? Então, aqui... É muito curioso saber. E é basicamente isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Do vídeo não, do podcast do Pedrão Comenta. Aqui vai um abraço. Não esqueça de se inscrever no canal do PodDub. E não esqueça também de verificar as nossas redes sociais, que sempre temos. E é isso aí, galera. Fiquem ligados. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho